bom dia gente vamos aqui mais uma vez gravando o vídeo para o canal da gente muito obrigado a vocês aí estamos inscritos aí tá nos inscrevendo no canal certo inscrito aí muito obrigado a todos vocês que não foi inscrito se inscreva ativa o sininho para receber as notificações tá certo e deixa o teu joinha aí comenta e compartilha tá bom vamos para o vídeo agora aqui gente o campo de futebol tá vendo isso aqui é o campo de futebol aqui da fazenda o nascer do sol que lindo né nascer do sol é muito lindo tá vendo é isso aí gente aqui foi o campo gente do campo de uma quadrazinha de vôlei tava o mato danado ontem eu limpei ela tá vendo aí eu limpado nela ontem tava um mato danado rapaz eu limpei ela ontem que tá tendo evento né e aí eu limpei ela ontem agora de manhã eu vou rastelar um bocado de mato tem por aqui é isso a florzinha do deserto pezinho aqui da rosa do deserto que coisa linda tá vendo e não é diferente gente tem essas outras plantas aqui a lavandeirazinha ali dando um bom dia ali ó bolo de todo tamanho é gente e aqui não é diferente eu tenho mais essas coisas lindas aqui tá vendo aí que coisa linda aí tá vendo é desse jeito gente a natureza nos proporciona cada planta linda cada maravilha nós só temos aqui agradecer a nossa mãe natureza não é isso gente certo aí uma beija flor passou aqui perto de mim quase me derruba é desse jeito aqui gente aqui é um pé de jabuticaba não tá botando ainda tá vendo pé de jabuticaba logo ali na frente tem outro pé de jabuticaba aqui ele sempre bota quatro cinco jabuticaba ele é pequenininho né mas tudo bem está tendo evento e não é diferente é isso outra rosa do deserto aqui gente é aqui na área da piscina na mesa da piscina outra rosa do deserto né e daí se vai é isso quero ver se eu consigo pegar agora a gente pragar os camarim nesse instante eles estavam aqui quando eu vim passando eles estavam aqui né dois ali tinha dois ali já já voaram acabou de voar dois agora entendeu gente é isso aí eles não estão por aqui eles não estão por aqui então já voaram já pegaram o voo é isso gente desse jeito mesmo gente gente vamos ver se eu consigo pegar eles ali tem mais tem mais outras plantas do deserto aqui gente eu vou até mostrar pra vocês mais uma plantinha do deserto aqui só que essa aqui a florzinha dela é roxinha tá vendo olha essa aqui tá começando a se abrir também ó florzinha aqui rosa tá vendo temos outra aqui rosa do deserto tá vendo e temos mais três aqui temos mais três aqui ó tá vendo aí tem essa daqui tem essa daqui que já tá florando e tem essa outra novinha aqui ó e tem essa grandona aqui ó tá vendo essa é outra grandona aí tem mais outra aqui aqui ela olha aí é desse jeito gente certo queria ver se eu conseguia flagrar aí os canarinhos mas tá difícil flagrar os canarinhos gente tá certo então fique todos com Deus aí meu abraço de coração que Deus abençoe tá que Deus abençoe a todos vocês e vamos ficando por aqui com essa linda rosa gente olha vamos ficando por aqui com essa linda rosa aqui ó tem essa aqui e tem essas outras duas aqui tá certo deixa eu ver deixa eu mostrar aqui essas outras duas lindas rosas aí ó tá vendo gente olha a jandai ó gente olha a jandai a jandai acaba de chegar aqui ó tá tudo ali naquele pé de palmeira mas tudo bem deixa ela lá deixa ela lá e vamos focar nessa linda rosa que está aqui tá bom gente olha vê que linda aí ó olha pra aí linda rosa é isso aí gente tchau tchau fica com Deus até o próximo vídeo tchau tchau